Olá, e sejam bem-vindos à Numismática Portuguesa. O meu nome é David e hoje trago-vos uma moeda de circulação normal da Malta, e é do ano 2008. O país da Malta, ou República de Malta, entrou para a União Europeia no ano 2004 e começou a produzir a própria moeda a partir de 2008. Este país tem três faces nacionais diferentes para as suas moedas. A face de 1 cêntimo, 2 cêntimos e de 5 cêntimos tem o Templo de Nasdra, local onde existe uma construção pré-histórica. Esta construção foi aprovada pelo Unesco em 1992 como património mundial. A face nacional de 10 cêntimos, 20 cêntimos e de 50 cêntimos tem o brasão da República da Malta. E a face nacional das moedas de 1 euro e de 2 euros é a Cruz Maltesa, que está relacionada com a Ordem dos Cavaleiros de Malta. Mais tarde farei um vídeo também dessas moedas. No anverso desta moeda, podemos ver o valor facial, em baixo escrito Eurocent, e do lado esquerdo vemos o mapa e as 12 estrelas alusivas à União Europeia, como se estivessem interligadas. O formato desta moeda vem de uma flor de França. No anverso da moeda podemos ver o brasão do país, vemos também Malta e vemos escrito o ano do lado direito, de 2008. À volta temos as 12 estrelas alusivas à União Europeia. Já sabem, se gostaram façam um like e deixem o vosso comentário. Até à próxima!